Que é o Dali Bonitona, que o show é demais, é Império, é, é Detona Mr. Paul, porque pedra bonita assim A nação regueira só curte aqui Na Império Musical, Império Musical A nação regueira só curte aqui A nação regueira só curte aqui Música 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 Bombergui! Oi noi 123 baleias 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 da Benim Mentrest Chega aí, Brau, chega aí, Brau, vem fazer amor Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Aí, José, você é tua vizinha, tem o dinheiro Não vou aconhar essa danada, saca Apaga, aconha essa danada Alô, socorra, aconha tua, aconha Pega a vizinha, aconha, conheça danada Ela te ensina, te ensina a mexer Te ensina, te ensina a amar Te ensina a mexer E te ensina a amar E se cana do comandão Aí, o bebê Vai lá em casa pra fazer amor Ela chegou, chegou, pra fazer amor É sua reunião, a minha manhã cor de carne Eita, socorra! Apaga, aconha tua, aconha tua, aconha Apaga, aconha tua, aconha tua, aconha Apaga, aconha tua, aconha tua, aconha É aniversário de socorra, galera, vambora! Segura que tá uma loucura! Assim! Apaga, aconha tua, 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 aconha Fala em casa, amor Fala em casa pra fazer amor Ela chegou, chegou pra fazer amor Suarabudá, o amém vai não vou te dar Alô, Juca de Benoza! Apagá, o lua canaca 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 Sílaba, sílaba Mas você já tá A gente vai gostar Já da gente vai gostar A gente vai gostar A gente vai gostar A gente vai gostar Quando? Esperi, favor Que se dá no else Amém. Piscina mexer, piscina amar, canal do Anderson Frenadou, piscina mexer, DJ Vistebral, Vistebral, Vistebral. Fernando Barreto, a voz de Vila. Mais uma exclusividade em pedra, empenho. Mais uma pedra exclusiva da sequência respeitada. Não para não, só coca e barro, bota direto, toma mais. Vai lá no car, vai lá no car, o que eu vou, diz assim pra ela, vai lá no carro que eu vou. Vai lá no car, vai lá no car, regolou, e na hora grá. Vila, espada, 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 ele, ele, espada, espada. Mas em pedra exclusiva da sequência respeitada. E aí, Donny Green! Feels it, knows it And that's what I wanna say Even the blind man The blind man could see And that's the best And only the dog I trust you, I trust you Oh, no! Fire, fire, fire He should be on fire Fire, fire Fire, fire Tem isso que o menino que falhou Ei, ei E fale o musical, amor Abraço a turma da caravana de São Preto na área Mama don't cry, mama don't cry anymore Caravana da Alanda, ao vivo Mama don't cry, mama don't cry anymore Minimo, minimo, minimo Fire, fire, fire Fire Plays in fire Alô, tábua de cururu No one test my sound When you were zooming in town Amigo aí, peixe de beijo Aliás, a festa natalina Diaz 24, 25 de dezembro E oitê, palma capo Radiola, Aire FM Ovo, né? Ambração Rital João Velho e Antônio Certinho, velho? Agora é A endurez? Meio Angela hombres e Marlon oldo Ovo, vo, vo Fire, fire, fire Fyldig 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 William Black Fire, Fire, Fire E Jotel e Né Fire, Fire Bora, bora Mais uma espécie, mais uma espécie É um velho musical É um velho musical É um velho de pizza É um velho de geladinho 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 Chama 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 Olha, Eva vai te olhando Tudo curtinho Tudo curtinho E aí, Gabi? Deixa eu ver E aí, Gabi? Estamos em São Jaron Tudo bem sério Dia 12 do dia 0 Aí é a residência do Brasil Que sempre irrita Chama Chiladinho 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 E aí, Chiladinho Alô, Gabriel, divulgações Manzula A gente vai esquecer o Brasil Pra vida Música 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 Música